A Raiane Martins perguntou o que você fez para emagrecer. Ah, gente, eu... Essa é a cremosinha fiel. Segredo, olá. De verdade, gente, eu emagreci, sabe quantos quilos? Sete quilos. Em quanto tempo? No máximo um mês. Quê? Minhas cremosinhas são as testemunhas. Mas fazendo conta pra gente. Dieta. Dieta? Fechou a boca? Dieta. Dieta e também estresse. É? Dieta e estresse. Mas que estresse? Porque o estresse, às vezes, faz a gente comer mais, comer errado. Nossa, amiga, eu não. Faz eu não comer nada. O estresse faz eu não comer nada. Porque como eu lancei meu treinamento... Tava pesadão ali? Tava pesadão. Eu nunca trabalhei tanto como agora. Porque, tipo assim, é um treinamento. Então exige muita dedicação. E eu não sei se você viu, mas eu fui assim. Eu fui louqueta. Eu simplesmente escolhi duas seguidoras. Eu fiz um sorteio no meu Instagram. E é onde elas deveriam contar a história de vida delas. E eu escolheria duas pra trazer pra São Paulo. Pra viver nove dias comigo. E eu fazia elas ganharem cinco mil reais cada uma em nove dias. Não, calma. Vamos lá. Um reality show, viver nove dias com você. Mas aonde? Elas ficam num hotel e vão pra sua casa? Não, numa casa. Eu aluguei uma casa. E morei com elas. Deu mais de nove dias, na verdade. Mas do treinamento em si foram nove dias. E eu fiz um reality show nos stories. Que demais. Aí exige tempo, paciência, né? Claro. E aí eu fiz dieta nesse período do treinamento. E... E elas também fizeram junto. Não, pelo contrário. Já entra e muda tudo. Deixa eu te falar. Elas tiveram uma vida... De rainha. De princesa. Uma eu busquei em Aracaju, no Sergipe. Eu fui em Aracaju. O melhor é quando a pessoa chama pra sua casa. Já passou por isso? A pessoa tá fazendo dieta, ela acha que você também... Não. Ah, eu não sou dessas. Eu não sou dessas. Pelo contrário... A pessoa tá de dieta, ela só como ovo. Eu falei, mas tudo bem. Você pode comer seu ovo à vontade. Mas eu gosto de pão. Não, eu não sou dessas, não. As meninas, eu aluguei a casa. Eu coloquei uma cozinheira pra elas. Que isso? Eu coloquei uma babá, porque elas trouxeram os filhos. Eu fiz tudo, menino. A cremosinha não brinca em serviço, não. E foi sucesso? Foi sucesso. Elas não só conseguiram os 5 mil reais, mas como elas conseguiram mais. Porque elas precisavam de quatro clientes, como gerente de contas comerciais. Elas precisavam ter quatro clientes pra bater a meta de 5 mil. Cada uma teve mais que isso. E agora que elas... Com o treinamento, elas são profissionais. Agora elas já... Cada uma já tem mais de dois... Já aumentou mais dois clientes, cada uma. Então elas arrasaram. Valeu a pena. E aí nisso, a cozinheira fazia um monte de coisa gostosa. E pra mim, coisa saudável. E eu emagreci. É isso. Então emagrece e faz a dieta. Quem quer comer, comer... Porque ela... Eu tô pesando 58 quilos. Deixa eu te falar. Eu tô pesando 58 quilos. 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 Obrigado.